Todo início é assim O povo me pergunta o que aconteceu E se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem d'água, mas não dou chorar E se você não é, eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota sete Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota sete Eu quero um amor foda Um povo me pergunta o que aconteceu Mas se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem d'água, mas não vou chorar E se você não é, eu sou capaz de amar Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota sete Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota sete Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota sete Eu quero um amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio de amor, nota sete Eu quero um amor foda Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece A roupa, chega, faz e acontece Obrigado.